Onde é o Singa então? Singa de Jayce? É o Duel da Ciência. É o Duel da Ciência. Na teoria parece ser uma bosta, vamos ver na prática. Nossa, esse Gragas de Malphite deve ser tenso, hein? Não, brincadeira. Já toma então. Vou deixar você jogar aí, depois eu faço o meu. Tá, pegamos o bagulho. Vai pra cima, vai pra cima. Aqui, aqui ó, fruta, fruta. Tomou. Vou dar meu voto em 3 segundos. Pô, tá morto, tá morto, tá morto. Estunei? Gragas, Gragas. Sai fora, pega fruta, pega fruta. Espunei, espunei. Olha meu W, velho, meu E. Tá safe, tá safe. Eu nem desinfica, é mó crita. Para, 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 para. Joga ele na lava, joga ele na lava. Calma, calma, calma. Deixa ele pegar fruta, deixa ele pegar fruta. Beleza? Vai, vai, vai. Empurra ele, empurra. Um, três, três, um, três. A gente morrendo, a gente morrendo. Calma, calma, calma. Tá? A gente morrendo, a gente morrendo. Opa, tem que pensar, tem que pensar, tem que pensar, pera. Caralho, eu fico estacando o nível infinito. Mano, eu vou estacar o nível infinito, velho. Eu sou pela ciência, velho. Sei que esse combo do empurra aí foi bom. O que você faz? Quanto mais vida eu tenho, mais dano eu dou. Muito troll eu? Não, mano, eu tô pela ciência total aqui, rapaziada. Tá 6, tá 6. Eu tirei ele, tirei ele de você, tirei ele de você. Calma, calma. Trolei. Caralho! O EZ me ultou aqui. Tá 6. Calma. Que isso? Na moral, quem tá roubado? Mano, também é do Jace, do EZ, velho, o R. Caralho! Mano, é muito roubado isso aí, velho. Relaxa, tá 6. Vamos lá só, tá de boa. Não, não. Leite game é nosso. É, Leite game é nosso. O EZ ganhou o X1 ali dos caras. O cara tá de GP e Alistar, velho. Meu Deus. Muito OP. Caralho, empurrou. Muito OP. Muito roubado. Alistar é muito roubado, velho. Não dá. Pior que os caras da Keita ali tão cacetando todo mundo, velho. É porque Kled é roubado, aparentemente. Ele tem duas vezes, né? Esses caras, a gente tem que ir pra cima. Eu sabia que a gente também empurra, né? Mas... Mano, muito ruim jogar colega no 2. Tá safe, tá safe. Cuidado com coisa. Uhum. Empurrei ele. Vou no Jace. No coisa aqui. GP, GP. Matei, matei GP, matei GP. Boa. Boa. Boa, 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 boa. O Gclick. O próximo é o Gragas e o Malphite. Tá suave. Eles tão com o AP. Tá, tem que flechar a última Malphite aqui, tá? Não dá, é muito lag, pô. É, mas você tem um ponto. Peguei. Ó. Tirei ele. Tô no Malphite. Eu tô meio louco, eu tô meio louco. Pega a Ayrfa. GG, GG, GG. Deslou, deslou. Matei um, matou outro. Boa. Seus efeitos de dano ao longo do tempo, itens podem causar acento crítico. Esse é o elemento de vida máxima. Esse é o elemento de efeitos azul e vermelho. Ah, vai ser esse aqui, mano. Eu vou jogar de boa e red, mano. Tô level 12, mano. Tô level 12. Eu vou pegar um aprimoramento que eu tô upando um level a mais de todo mundo, velho. Eu falei, esse cara falou que era mesmo. O bagulho é roubadaço, pô. Aqui... Sai 360. Vai pra cima, pra cima, pra cima. Ela tem cura ou não? Não. Essa porra aí tá muito dando essa dox aí. Aí é foda. Tem o red, tem o red, tem o red. Eu acho que é cura ou suave. Deixa eu ver, cura. Tomou. Dá pra ir, velho. Dá pra ir, dá pra ir. Ó. Tá suave. Esse aqui tá na merda, esse aqui tá na merda. E aí, velho. Morreu, 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 morreu. Só corre, só corre. Boa, boa, boa. Easy. Ô. Esse não faz jeito, tá na Disney. É que ele não tem nem o que fazer, pô. Mano, o que é isso? Ele tem uma sabera batendo nele ali, pô. É bem roubado. Ô, esse Elistar é comprando que dá cura. Não, contra esse Elistar é ruxar. Não adianta chegar no late game assim, ó. Então, eu tô achando aquele bem merda agora. No começo era bem roubado, agora... Só ele. Ou pode ser a build do cara também, não? É, ele buildou o canhão, né? Tá de win trade, né? Mano, ele é pra cima aqui, tá? É pra cima do GP, velho. Aham. Eu pego, eu pego ele, eu pego ele. Tô nele. Foi. Pro GP. Mata aí. Boa. Tá morto, tá morto. Para, 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 para. Ah, velho. Eu queria muito fazer o que ele tava fazendo com os outros ali. A ciência tá vencendo? Tá pra caralho a ciência vencendo, pô. Os cara falou que era troll. Vai nele, vai nele. Tá. Ele gastou o ultime, pô. Firei uma faixa. Para, 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 para. Beleza? Não, velho. Mas aí ele morreu de osmose. Qual que ele morreu? Tem algum bagulho morto de você aí? Que porra é essa? Sim, sim. Eu tô dando... Se o cara ficar perto de mim. Ah, ele é roubado esse bagulho aí? É um 5 de 2, né? Morreu de osmose. É, muito bom esse jogo. Tô me divertindo pra caralho, pô. A gente acertou, velho, dessa vez. Acertou, acertou. A gente critica, mas tem que elogiar os cara. Quando os cara acertam. Sim, 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 sim. A gente tem que zoar essa lista ali depois. Aí ele é... Mano, olha, velho. Ele brinca, né? Alma do oceano. Carrasco. Cauta que eu tinha no começo do vídeo. Eu falei... Esse aqui é roubado, hein, mano? Vou dar um hero pela ciência, velho. Alma infernal. Causando dano adicional. Sacra... Nossa, seu pig é um negócio muito roubado. Quanto mais eu corro, mais dano eu dou. Alma infernal, velho. Pegamos. Tô com double buff, alma infernal e level 17. Nossa. Meio fodido aqui, peraí. Pega a erva. Tô nele, tô nele. Não mata Alistar, não mata Alistar, não mata Alistar. Mata ele, mata ele, mata ele. Agora sai ele, sai correndo dele, sai correndo dele. Pelo menos você mata ele. Deixa ele vivo, deixa ele vivo. Deixa ele vivo. Sai, 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 sai. Agora ele vai vir. Já tomou o emotizinho. Tomou o emotizinho. Eita, eita. Caralho. Ele é meio palexo, eu acho. Vai dar CD, tá bom. Olha, ele tá pegando a erva. Deixa ele pegar a outra erva ali. Deixa ele pegar. Toma, ele vai ficar ligado. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Volta pra cá, volta pra cá. Vai, Bogo, vai. Volta. Não, volta pra lá, joga ele pra lá. Não, sai fora. Tô level 20, mano. Tô level 20. Eu tô fubiude já. Pô, esse X não vai ser bom, eu acho. Ó, o GP, o GP. Joga muito. Inimigo do barril. Olha que coisa feia. Ele não consegue dar o quê no barril. Que coisa feia, mano. Olha. Eles conseguem assistir o ping ou não? Consegue, eu acho que... Ou não, acho que não. Acho que não, senão aí os caras ficavam desfiltados. Sim, sim. Nossa, essa última vez ele procurando. Ó lá a Caitlyn. Ó lá a DC level 1. É, mas dá dano. É que ela que tá jogando errado também. É. Nossa. Sei lá, não sei. Calma dúvida. Eu vou vender bota se pá, velho. Vender bota e fazer dança da morte, mano. Não, você vê que a bota tá valendo a pena, velho. Ah, é, o chapéu. O chapéu. Ó, fiz a minha ciência aqui. Que que é uma chapéu essa merda aqui da bruxa, velho? E isso é uma cartola, uma... Que isso? Olha o bairro, olha o bairro. Que isso? Vou entender lá, vou entender lá. Coisa venda uma morte. Se liga, se liga, se liga. A ciência, olha a ciência, olha a ciência. Ah, já acabou. Vai no pdp, vai no pdp. Ai. Chegou um outro meio louco. Para, 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 para. Deixa aí, deixa aqui vil, deixa aí vil. Ele vai ser um trecho não hoje. E esse cd aqui? Pera aí, pera aí. Sai fora. Sai fora. Sai fora, ele se matou, pô. Ah, é difícil... Olha o Gragas aí! Olha o barrigão do Gragas. Caralho, o Gragão morrendo ali, mano. Olha a coisa feia, mano. Ah, quero testar Heimer, Heimer, Heimer. Quer testar Heimer com ADC, mano? Vou testar. Aí se fica, só bota a maquininha e fica dando um ataque. E aí a gente pega tipo, full aprimoramento de desengage, tá ligado? Pode ser, mas se banir, aí a gente testa Heimer e Heimer. Keitri com Heimer, então, é isso? Banir o Heimer. Ah, sério? Você joga do que, então, que comba com Keitri? Nada. Vou jogar o Rick aqui, velho. É, um combo bom. É, um ótimo combo isso aí. É, então, é que cheio, então. Que nóis, isso já tá de um in-trade. Não, 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 ciência, pô. Que ciência é essa? Trash, trash. Mano, que isso, que isso? Não, não, ciência. Não, isso não é ciência, isso é um in-trade demais, irmão. Não, não, quando você falou, quero desengage, toma um desengage aí, pô. Tá, vamo lá, se liga. Mantena. Mantena eu vou pra cima, né? Já deslou, já deslou. É, já deslou, aqui é full slow, vou pra cima. Eu fico aqui, eu fico aqui. O que? Não vai ficar aí. Eles vão avançar. Opa, boa noite. Já vem agora. Já atirei, já. Toma. 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 Vou guardar as trash agora que só tem uma. Beleza. Lanterna, lanterna. Calma aí, lanterna. Pega lanterna, pega lanterna. Pega lanterna. Pega lanterna. Pega lanterna. Aqui, aqui, ó. Tem, o que, o que, o que nóia? Calma, calma, tô pegando ela, irmão. Assim, assim. Assim, assim. Beleza? Lanterna, lanterna. Na moral, na moral, esse trash foi muita sacanagem, velho. Não, não, tá certo, tá certo. Eu mato, eu mato um, pelo menos. Boa, boa, boa. É bom, pelo menos. Não, você trolou. Você trolou, você trolou. Trolei, né? Eu trolei. My bad. My bad, my bad. Vê aí, o que que cê dei? Lê aí, lê aí. Ó, invoca uma parede de gelo, mano. Eu vou virar o nobro apelão aqui do Free Fire. Que que cê fez aí? Cê pegou o quê? De suporte. O Xuxi da Morgana, cê quer? Deixa eu ver essa merda aqui. Nossa, acabou, acabou. Acabou. Ó, essa aqui. Essa parede Zika. Fechou a sua capa. Vê o que é Xuxi da Morgana? Tá, tá bom. Pode ser. O terceiro? Pode ser o terceiro. Que que cê pegou, que que cê pegou? Quanto mais cê baixa, mais eu não cê dá. Você. Puta merda, mano. O foda é esse. Aí me bateu, velho. É Xuxi com AD ou Xuxi com AP? AD, AD. AP, AP, AP. Que bateria na merda é essa que cê tá usando? Não, não, não. Pra D é Xuxi, pô. Tá, calma, meu Bruno. Calma, meu Bruno. Só capa, só capa. É só capa, é só capa. Só capa, só capa. Foi roubada. Foi roubada, ó. E se eu fizer assim esse aqui, ó? Assim esse, assim esse. Assim esse. Caralho, pensou, hein? E se eu fizer isso aqui agora, ó? Ó, ó. Ó, ó. Ó, assim esse, ó, assim esse. Ó, ó. Ah, eu ia flechar, mas não deu. Eu fui em frente. Beleza. Que cara troll, velho. Tá pelão. Tá pelão, tá pelão esse aí. Caralho, o Bruno é peludo, hein, velho. Aqui? É louco. Você prefere medalhão ou proteção? Medalhão ou proteção? O que que é medalhão? Medalhão solare, né? Solare, faz solare aí. Bunch, bunch, bunch. Tira isso, tira esse pistouro. Boa. Boa. Beleza. Pega esse pôr, pega esse pôr. Boa. Tá. Não, mas você tá tomando. Relaxou, relaxou. Relaxou que eu tenho flechinho. Tá. Relaxou. Pega aí, pega aí, pega aí. Beleza. Não tem, não tem, não tem. Não tem, velho. Tá. Ficou. Mata essa pôr, mata essa pôr. Ai! Trolei, trolei, trolei. É muito bom dar um apertar, mano. Ué, velho, ué, velho, calma. Calma, calma. Usa aí, usa aí. Não, não, não. Joga ele pra longe. Joga ele pra longe, ele vai morrer. Não dá, não dá. Socorre, socorre, socorre. Ele é muito bom, ele é muito bom. Não, ai foi de win trade. Meu Deus. Nossa. Oh, 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 oh. Caralho, jogou muito, velho. Caralho, jogou muito, velho. Tomou o dinheiro. Tomou o dinheiro. Tomou o dinheiro mecânico. Beleza. E se eu fizer um gelinho aqui? Se eu fizer um gelinho. God, que que eu faço aqui? Egume? Não, não, vem da Val, vem da Val, vem da Val. Vem da Val? É, mano, é full kite back. Não, NA, né? Que que é isso? Pegar um, bater um ali? Não. Bate aí, cara. Aham. Não, mais isso aí. Calma aí, calma aí. Fodeu, rapaziada. Essa lanterna não tá boa, velho. Não, você tá troando, velho. Você tá troando. Para, para. Mano, não tá boa essa lanterna, velho. Não, eu uso lanterna, você usa o negócio do meu bro. Aí é foda, pô. Ó, quando não usar lanterna, você não usa aparelho de gelo, combinado? Pode ser? Tá, calma. Mas a lanterna é a primeira, então. Eu acho que eu vou acumular infinitamente aqui, velho. O dinheiro tá nice. Beleza. Tá, tô com cinco traps agora. É só jogar nas traps, viu? Pelo amor de Deus. Joga nas traps, velho. Não, agora eu vou tacar ele trap aqui. Boa. Boa, boa, boa. É isso, porra. Aí, ó. Agora eles tomaram gap, porra. Agora foi, agora foi. Boa, boa. Agora foi, agora foi, lol. É isso, é isso. Ah, ô, eu não. Falando aqui quando a gente pega as plantinhas no meu CD da ult, tá ligado? Tá. Tá. Tá, beleza. Foi, ó. Aqui deu, ó. Aqui deu. Tá, eu não vi. Tá, tá ligado ali, ó. Tá, eu vou passar trap, tá? Tá, deslo. Tô. Tá, deslo. Eu acho que ele mata Esse gelinho Ai meu Deus Socorre Isso, isso, isso Corre para as traps E ai você vai ganhar no veneno Beleza Beleza Vai Vai Ai meu Deus Caralho mano, foi um lucky, foi um lucky Vou fazer a condição congelada para esses caras aí, o que você acha? Bom, bom demais Aqui é a trama, né? Meu Deus Lanterna Toma Opa Caralho jogando A barreira de gelo é o T, mano Eu to nem zoando É muito help, é a barreira Os ataques reduzindo o seu tempo de Eu recebi um negócio que luta duas vezes aqui, Jodão Só que lutar eu acho que é pé Acho que eu vou dar roll Dei roll também Alcançar dano em um instante automaticamente A barreira de gelo é o T Terceiro, chate, sim ou não? Podio, eu acho que a 1 é bom para quem é rangeded Peguei Calma, calma Acaba sendo sinadinha, confio Tinha flecha, tinha tudo Não, está de um em trade, que isso? Agora já era Não, eu não posso deixar de pegar a flechinha Trou, trou, trou Aí sim, cara Nunca, velho Nunca que você ganha isso Se ganhar, vai ser o jeito do nó Não dá, não dá, tá com muita graça Caralho, cara, o cara é muito bom Calma aí, deixa eu pensar o que eu faço aqui Canhão, será? Ou dançarina? Ou BT? BT, BT, BT GA e GA Pode ser GA, 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 GA Isso, isso, GA Aí se você detrou, tá suado Vou de GA e um bagulho, mas se eu detrou, tá suado Ó, se liga, eu tenho um perma aqui Tira essa merda Acabou, acabou Não, o que é isso? Não, relaxa, relaxa, tá safe Quero só pegar a visão, só Ruquei ele, ruquei ele, tá safe Tá a lanterna Tá safe Tá, tá bom, tá bom Ó, lanterna, lanterna, lanterna Ruquei ele, pegou Tá, tá nice, tá nice Quero ver Ruquei, aham, que isso? É tributado Eu não sei o que eu pego a gente até agora Vende a bota, será? Vende a bota e faz um canhão? Dominique, eu vende a bota e vou fazer Vende esse martelo, esse martelo Truu, tru, tru Isso eu vende a bota, eu vende a bota ainda Não, eu vou vende a bota, vou vende a bota e fazer BT Beleza Ó, eu vou pegar meu lanterna aqui Eles eu vim puto, eles eu vim puto, eles eu vim puto Ó Peguei Beleza, ruquei Nunca que mata, nunca que mata Nunca que mata, pô Calma Toma barreira do Freebas Não, esses caras aí é frio, hein, pô Ganhamos, ganhamos É o Duda Ciência, é o Duda Ciência, pô Caralho, Duda Ciência, irmão Duda Ciência não perde, velho Música 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 Música